Com ferimento semelhante ao relatado por testemunhas do assalto, Tiago Leite, de 19 anos, ainda foi conduzido à central de flagrantes de Timon, após ser preso em um hospital na zona sudeste de Teresina. Mas a polícia voltou atrás e apresentou outra pessoa que confessou o crime. Ao repórter Egídio Brito, da afiliada do SBT no Piauí, o tenente Alessandro Moreno, do BOP, esclareceu a coincidência que levou o homem à prisão. Foi comprovado apenas uma triste coincidência. Ele foi vítima de um disparo também de arma de fogo na mão, conforme o outro indivíduo preso, mas ele não tem relação com o crime em questão. Erielton Alves de Oliveira foi preso logo em seguida no Parque Aliança, em Timon. Segundo as investigações da polícia, ele foi atingido com o disparo da arma de fogo usada pelo PM que reagiu ao assalto. Ainda no hospital, Erielton contou detalhes do crime. Imagens registradas por uma câmera de segurança, que mostram dois homens e uma mulher fugindo em uma moto após o crime, ainda estão sendo analisadas pela polícia. A participação de outras pessoas, além das que aparecem no vídeo, não foi descartada. Lilian Raquel Ramos, que estava dentro da loja e tentou proteger a mãe quando os bandidos anunciaram o assalto, continua internada no hospital de urgência de Teresina. Atingida por um tiro no pescoço, ela foi submetida à cirurgia.